Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikran para mais um vídeo do canal GTJ Games, goianos também jogam e esse é mais um vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt, vamos embora, let's go! Mais ou menos, afogadores, bruxas, essas coisas. Então, hora de botar o pé na estrada? Espera, me mostra a carta da Jennifer, pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada, devíamos ter nos encontrado em arbusteira, foi o que ela escreveu, enquanto isso um exército ou outro queimou a vila inteira, tudo o que podemos fazer é seguir o rastro dela, então... O cara tá grilado, o cara tá grilado. Vem, olha só pra isso, tem mesmo cheiro de milagres e groselha. Você ia ler, não cheirar. Devemos nos encontrar em breve. Arbusteira perto de Vizima. Hum, nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio. É, garoto, tá querendo saber demais, hein? Isso é particular, muito particular. Aham, entendi. Pelo menos acho que entendi. Talvez não completamente, mas talvez seja melhor assim. Voltando ao assunto, o que você acha? O quanto estamos atrás da Jennifer? Dois ou três dias. Direção de arte, hein? Mas parece que ele leva à estrada... As armaduras, cada detalhe, as espadas. Incrível. Muito, muito top. Opa. É treta, é treta. Ai, vem no papai. Vem, garoto. Um já era. Que bicho feio da porra. No foguinho. Opa, calma. Estou nervoso, hein? Outro já era. Outro já era. Opa, calma. Opa, calma. Vai morrer outro. Mais dois. Calma aí, parceiro. Está pressado demais. Dois contra um não. Opa. Foi. Vem, papai. Opa. Calma, rapaz. Lição atualizada. Vamos logo antes que apareçam mais. Lilás e groselha. Galera, para quem gosta de explorar, caçar itens perdidos e fazer paradinhas escondidas em missões secundárias, esse é o jogo. Tem coisa demais para fazer. Missão secundária, então, você perde vista. O crânio de um pássaro em um cristal negro. Por que me parece que isso é da Jen? Desde poção, armas, armaduras, corte de cabelo, de tudo um pouco. E cavalgar de cavalo ainda por cima com um sol desse aí, ó. É mole? Esse é o Carpiado. Vamos embora, Carpiado. Já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia, que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis. Porque dá para fazer poções com sangue bem. Que que é isso? Não. Porque ao comer os cadáveres em decomposição, eles evitam epidemias. Ele sabia que eles também comem quem está vivo? Não. Isso deixou ele bem chateado. A teoria dele desabou. Como eu já falei no GTJ Notícias, esse jogo aqui é um jogo polonês. Dos contos poloneses. É o Senhor dos Anéis da Polônia. Vixi, Maria. Tem aqui que não foi favorável para a galera aqui não, né? Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Tem um negócio ali no chão, vou dar uma olhada e ver o que aqui é. Cogumelos. Tem uma cartinha aqui. Enterrar os corpos dos desertores rebeldes enforcados estretamente proibido. Vixi. Genenor Marvy Hessin. É, os desertores aqui são enforcados. Não pode nem ser enterrado. Não pode nem ser enterrado. e agora, né? Mais um punhado aqui, enterro... Enforcado... E eu me livre, porque é brabo, hein? Uma mulher chorando por ali. Não vou desviar muito a missão principal, não. Vou embora. Olha só que visual. Para, né? Credo. Opa. O que é isso? Algum tempo depois. Nossa. Demorou. Vamos lá. O que foi, patrão? O que aconteceu aí? O que é isso? O periquito? Toma, pássaro. Papai Geraldão chegou. Esse é grande. Tão grande que levou até a égua. Esse é o tal do grifo. Rasgou o ovo do Vasemir. O vacilão. Sim. Pode sair. Que cabelinho feio, meu filho. Seu barbeiro é ruim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você... Você gostaria de uma recompensa, eu suponho? Não, você está muito derrubado. Eu não quero dinheiro seu, não. E dizem que bruxos não têm coração. Dizem que não erguem um dedo sem pagamento. Também dizem que os ratos surgem da palha apodrecida. Não vá acostumando, não. Que é só dessa vez, viu? Índio Shurema. É como eu disse. Ele leva a estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Procurando alguém? Sim. Uma loura. Uma mulher de altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas... Há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Além disso, a dona do lugar é minha prima. Diga para ela que o Brant enviou. Ela vai te tratar como fosse da família. Não é uma má ideia. Então falou Brant. Precisa de limpeza. Ah, a fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja... Ah, durão. Sabe um caneco gelado direto da adega? Vamos. Então vamos lá, tomou essa beijinha. Carpiado? Registro no bestiário do dicionário. Grifos. Então vamos lá, né? Oh, aguinha bonita, hein? Olha. Para, né? Então, com um grifo tão perto da vila... Acelera, carpiado! Rua! Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui... E perto da estrada principal... Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado. Cheio de sangue. Ponte da canção. Às vezes deixa os monstros malucos. E os homens também. Precisamos de uma oportunidade... Então, é isso aí, galera. Toda a paz para vocês. Meu muitíssimo obrigado. Não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal. E se possível, compartilhar o vídeo com os amigos. Porque isso vai ajudar demais na divulgação do nosso trabalho. Um abraço do Oikram. Até o próximo vídeo. E... Fui! 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 Fui!